Olá pessoal aqui é a Etna do canal Dinha Moraes e hoje vem trazer esse bolo de cenoura formigueiro gente eu vou cortar já já para você estar vendo que delícia olha para isso bora lá a cozinha pessoal para essa receita de bolo de cenoura formigueiro uma delícia eu vou dar essa dica aqui para vocês como fazer a cenoura eu pesei na balancinha 170 gramas de cenoura já de cascada e picada aqui tem 170 gramas aí pessoal nós vamos dar um nó aqui nos saquinhos e saquinhos que a gente compra de rolo olha vou dar um nozinho aqui nele não muito apertado e vou levar para o nosso micro-ondas por três minutos e meio que vai cozinhar ele sem ele perder se a cenoura perder nenhuma propriedade né dela e olha ela já ficou três minutos e 15 no meu micro-ondas micro-ondas tá violento aí cuidado aqui para não se queimar na hora de tirar o ar olha ela tá cozidinha gente olha molinha ó e agora nós vamos esperar esfriar porque não pode bater ela assim né com o ovo assim então nós vamos esperar ela esfriar gente e pronto tirei daqui e agora eu vou esperar um pouquinho para gente dar continuidade ao nosso bolo formiguinho e agora pessoal eu já coloquei o meu forno para ir pré aquecendo a 180 graus agora nós vamos começar a bater essa massa aí vamos para adicionando aqui três ovos três ovos 200 ml de óleo e aí vamos estar colocando a nossa cenoura que já esfriou olha gente não coloquem ela quente viu então está já a temperatura ambiente e também vou estar colocando aqui duas xícaras e meia de açúcar aí você usa sempre a mesma medida mesma xícara para não dar alteração na sua receita pronto agora vamos bater e nós vamos bater bem essa massa até ficar assim tá vendo gente um creme olha que lindo que ficou agora agora vamos estar despejando aqui um bom uma travessa onde você quiser aí raspa bem para não desperdiçar nada né agora eu vou estar adicionando aqui duas xícaras de farinha de trigo eu já peneirei ela viu pessoal vai ficar mais fácil para ficar mais fácil para a gente tá alternando aqui mexer bem esse bolo fica uma delícia porque a cenoura na verdade ela não vai perder nada em água né cozinhando então é muito boa essa ideia que eu peguei da nossa amiga Babi no canal da Babi foi lá que eu peguei essa dica de tá fazendo assim cozinhando assim a cenoura muito boa gente vai aprendendo né gente com nossos amigos e a gente morre e nunca aprendeu tudo né ninguém pode falar eu sei tudo tudo a gente vai aprendendo com os nossos amigos pronto agora vamos misturar aqui muito bem colocar o pó royal e a nosso forno já tá lá prefecendo pronto pronto agora eu vou estar colocando uma colher de sopa uma tampinha de fermento em pó misturar bem vou apagar um pouquinho aqui gente dá uma um break e agora eu vou estar adicionando 70 gramas de chocolate granulado 70 gramas por tudo e vamos misturar bem e já vamos levar para a forma quer dizer não vou mexer muito né senão ele pode começar a dissolver um cheirinho bom do chocolate olha pessoal tá ótimo assim agora a forma que eu vou usar já deixei aqui untada ela é 24 por 9 minha forminha velha que eu gosto dela aí vamos tá despejando aqui olha que massa linda que fica bem amarelinha né e pessoal vai aproveitando vai deixando um like aí para mim para me ajudar 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 o meu canal e ajudar o meu canal e um like e ajuda muito a gente pessoal pronto agora nós vamos espalhar bem aqui na forma e levar para o forno por uns 40 45 minutos dá umas batidinhas assim ó saiu o ar e vou levar para o forno e agora pessoal nós vamos fazer um creme de chocolate para a gente estar colocando em cima desse bolo aí eu vou estar adicionando aqui na panela com fogo desligado uma caixinha de leite condensado o bolo já está pronto agora vou deixar ele esfriando um pouquinho enquanto eu faço esse creme aqui vou estar colocando três colheres de chocolate a 35 32% cacau agora eu já vou dar uma boa misturada aqui com fogo desligado né para não ficar nenhum gruminho e já vou estar colocando aqui também uma colher e meia de amido de milho da sua preferência né tem várias marcas aí você põe o da sua preferência e também vou estar colocando pessoal 200 ml de suco de laranja olha só o suco da laranja mesmo sem açúcar e sem água pronto agora eu vou desmanchar tudinho isso aqui daí que eu vou ligar o meu fogo pronto já desmanchei todos os gruminhos liguei meu fogo e nós vamos deixar no menos mais para baixo do que para alto o fogo tá para não ter perigo de queimar ou empelotar e aí nós vamos mexendo aqui você vê a consistência que você quer quanto mais grosso você quiser mais você deixa no fogo eu quero um pouco grosso sim porque eu vou estar despejando em cima do bolo né então não quero que fique uma coisa muito rala aí vamos mexendo aí a minha eu vou deixar assim pessoal olha porque como eu vou esperar ela esfriar a gente sabe que quando ela esfria ela engrossa mais né então a minha tá ótima eu vou deixar nessa consistência aqui vou apagar e vou colocar para esfriar e o nosso bolo ficou assim pessoal olha que lindo o bolo de cenoura ele fica assim né amarelinho agora eu vou desenformar ele colocar um prato aqui passar uma faquinha pessoal pronto foi só passar uma faquinha aqui em volta e um pouquinho aqui no meio ele já saiu só que eu quero meu bolo virado virado do outro lado gente ele tá tão macio que eu tô com medo de quebrar só um minuto agora eu vou tá jogando meu creme em cima ele tá um pouquinho morno viu gente mas como o bolo também tá olha não tá jogando olha como ele ficou um ponto bom ele não vai descer né como líquido a gente pode estar trabalhando ele aqui empurrando ele para baixo empurrando as laterais não tem como ficar ruim não né gente meu pai do céu pronto agora eu vou dar umas esparramadas aqui olha tá vendo a gente empurra ele desce se não empurrar ele não vai e eu vou deixar assim porque eu gosto com esse trabalho dele assim meio não tudo igualzinho né eu gosto desse desse motivo que ele fica assim e também pessoal a gente pode ver por um pouquinho de chocolate granulado aí por cima deixa eu pegar aqui olha sobrou um pouquinho a gente pode estar sameando aqui por cima deixa eu ficar para cá para não tampar a visão de vocês olha não vou pôr muito não porque já é muito chocolate né então eu vou pôr assim um pouco só por cima só para dar um enfeitinho a mais agora eu vou tá cortando aqui para vocês terem noção de como ficou dentro né e por fora a gente já viu agora nós temos que ver dentro meu Deus do céu e esse é daqueles bolos gente que a gente tem que comer de joelho olha para isso olha para isso olha para isso ó só não posso tombar muito aqui senão ele vai cair olha gente que delícia bom pessoal então esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado se você gostou não se esqueçam de deixar o joinha se inscrevam no canal para que o YouTube notifique vocês a cada vídeo que eu postar tá bom gente fiquem todos com Deus até o próximo vídeo se Deus quiser beijos e aí e aí Tchau, tchau.